O criador da série, Andy Borowitz, originalmente pensou em Will Smith, para interpretar o papel de Caruton Banks. No entanto, quando Will Smith foi fazer o teste para o papel, ele acabou impressionando tantos produtores que acabou conseguindo o papel principal à abertura icônica da série, em que Will é expulso do táxi e acaba na mansão dos tios em Bel Air, foi inspirada na vida real de Benny Medina, o produtor executivo da série. Ele foi expulso de um táxi em Beverly Hills, e acabou pedindo ajuda a uma amiga que morava em uma mansão na região. Atriz Janet Huberti, que interpretou a tia Vivian nas primeiras três temporadas da série, teve vários conflitos com Will Smith durante as gravações, e acabou sendo substituída por Dapne e Masuel Reid a partir da quarta temporada. Agradecimentos a Tia Vivian nas primeiras três temporadas da série, teve